No Brasil, quase 69 milhões de pessoas estão com as doses de reforço atrasada contra a Covid-19. Dados mostram que 19 milhões não buscaram sequer a segunda dose do esquema da vacina primária. O estado do Maranhão é um dos que tem os menores índices de vacinação contra o coronavírus no Brasil e não é por conta da falta da vacina. Como explicou a chefe do Departamento de Imunização da SES. A gente quer pontuar que nossos esquemas não são somente a primeira dose e a segunda dose. Nós também temos as doses de reforço e as doses de reforço nós precisamos melhorar nossa cobertura até porque nós temos doses suficientes e essa dose de reforço está apta para aquelas pessoas que já fizeram e que estão com o esquema primário e que estão com intervalo de no mínimo 4 meses entre essas doses do esquema primário, que é D1 e D2, para a dose de reforço. Estudos científicos revelam que a proteção da vacina desenvolvida contra a Covid-19 é mais alta nos primeiros meses, mas pode apresentar redução. Por este motivo, o estado busca formas para alcançar a população que ainda não completou o esquema vacinal. Então nós temos realizado estratégias pontuais apoiando os municípios e temos recentemente realizado a tenda de vacinação de Natal que iniciou desde o dia 3 de dezembro de 2022 e que foi um sucesso de doses aplicadas. Uma outra preocupação é enquanto a baixa procura pelas doses de reforço contra a Covid-19 no público infantil. A população infantil de 5 anos a 11 anos, elas já estão aptas para receber a dose de reforço. Então as crianças que já receberam seu esquema primário de primeira dose e de segunda dose e é necessário a gente reforçar que para estar protegida contra as formas graves da doença da Covid-19 é necessário que o esquema esteja completo. Então a criança que só fez uma única dose, uma primeira dose, ela não está protegida contra este vírus, a Covid-19. Então é necessário ela completar esse esquema para que ela já possa também realizar a dose de reforço.